Em seguida vai vir a receita desse delicioso refogado de repolho, calabresa e bacon. Pode fazer e deliciar, depois você compartilha. Em uma frigideira alta e larga, refogue no azeite o alho, em seguida o bacon, depois calabresa e deixe refogar bem. Entre com a cebola, também os tomates, o molho de pimenta e finalize com o repolho, o meio repolho cortado em tiras finas. Não deixe ele derreter muito, deixe ele al dente e sirva quentinho. Uma delícia!